Mais uma vez eu venho até você para dizer que as grandes conquistas em favor do povo brasileiro nós conseguimos a partir da participação de todo o povo brasileiro ou com abaixo-assinados e diversas outras formas de manifestação. Agora tem essa consulta sobre a reforma da Previdência, da Saúde especialmente a auditoria da dívida pública que nós precisamos nos manifestar a favor e está rodando no Brasil de diversas formas uma consulta nacional sobre o que você pensa deve ter, não deve ter, como ela deve ser e é importante você participar respondendo ao questionário que você tem disponível no www.consultanacional2017.com.br dê a sua opinião, dê a sua participação porque se nós dependermos apenas do Congresso Nacional nós sabemos que as reformas não vêm e quando vêm, não vêm para favorecer o povo brasileiro a não ser em raras exceções portanto, é a força do povo brasileiro que faz com que o Congresso Nacional ouça o povo e faça aquelas reformas que verdadeiramente venham favorecer todo o povo brasileiro especialmente o trabalhador, trabalhadora, o assalariado por isso a sua participação é muito importante e nós estamos apoiando essa iniciativa mais uma vez e nós estamos apoiando essa iniciativa